O que vem na bola é que tem essa oportunidade, mas muito mais, como o Marinho assim que é canhoto. Será que hoje vem o minimício, aleatório ou direto para o gol do Martins Silva? Fortaleza tem a chance na bola parada, Marinho tem a oportunidade, autorizado, Marinho! Golaço! Gol! Gol do Cricolô! Aleatório que nada! É endereçado na gaveta do Martins Silva! 46 minutos do segundo tempo, uma cobrança de almanac! Uma cobrança espetacular do Marinho! Faz o primeiro gol dele com a camisa do Fortaleza, mas é um gol que vale por 10! Cobrança espetacular no canto do goleiro, com efeito, Martins Silva salta! Não encontra nada, porque esse tipo de cobrança qualquer goleiro não encontraria! Marinho é o nome dele! O Fortaleza empata o jogo! 46 minutos do segundo tempo, num golaço! Marta Negreiro! reggatão para novo!